Então, aqui você já viu muita curiosidade, agora vem muita curiosidade sobre o capítulo seguinte, gripe. Gripe não se pega, gripe se fabrica. Esse assunto também precisa ser bem esclarecido, porque é importante saber que é possível jamais ter gripe. A gripe tal como a dengue não se pega, se fabrica. A gripe predomina em lugares frios e úmidos, enquanto a dengue nos lugares quentes. A principal causa da gripe é a seguinte, desnutrição, que destrói as defesas orgânicas. É o resultado de alimentos sem vitalidade, alimentos mortos que a população está comendo. Existe uma prova disso muito clara. Nenhum animal solto na natureza tem gripe. Nenhum. Mas todo animal criado em confinamento, criado preso, comendo só ração, uma alimentação morta, sem nenhum alimento vivo, sem frutas, sem raízes, sem verduras, nada. Todos esses animais ficam gripados. É galinha, é porco, é cavalo. Por isso, temos com frequência gripe aviária, gripe suína, gripe equina e assim por diante. Por isso, nós temos que estar atentos. Outra prova é a seguinte, a humanidade viveu milhões de anos sem saber o que é a gripe. Não conhecia. Quando é que a gripe surgiu e por que surgiu? Foi mais ou menos por volta de 1900, quando se cometeu um grave erro e esse erro persiste até hoje e deu origem à gripe. Depois eu vou explicar. Após a Revolução Industrial, foram modificados os alimentos industrializados, refinados, enlatados, conservados artificialmente, empobrecidos em seus nutrientes. Entrou em ação a alimentação morta, com a qual é impossível viver por muito tempo. Uma comprovação muito clara é a galinha de granja, que recebe somente ração feita com restos de carnes, alguns cereais triturados, mas nenhum alimento vivo. O máximo que consegue viver é três meses. Quem duvida é só testar. Ela não passa de três meses de vida tratadas naquele regime. Enquanto que a galinha solta vive até 14 anos. Também o consumo de comidas e bebidas geladas contribui para causar o desequilíbrio térmico no corpo humano. Típico dos gripados, desequilíbrio térmico. O índio isolado da civilização não sabe o que é a gripe. Nunca teve isso, porque não tem nenhum alimento morto, industrializado, para consumir. Consome tudo direto da natureza. Também não tem chuveiro elétrico, banho quente. Também não bebe nada gelado. É importante saber que existem muitas pessoas, mesmo vivendo no meio de outras pessoas gripadas, que jamais terão gripe. Nunca tiveram e não tomam vacina. Isso é a prova de que gripe não se pega. Do contrário, todos teriam que ficar gripados, junto com outros que já estão com gripe. Para encerrar esse assunto, informo que para nunca ter gripe de espécie nenhuma, faça a mesma prevenção recomendada no caso da dengue. Isto é, previna-se. E se já tiver gripe, faça o charopinho, limão, alho e mel. Muito simples. Cinco dias é suficiente. São três antibióticos naturais. Limão, alho e mel. Outro... 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 Legenda Adriana Zanotto